Vamos lá então, corrida de moto, caraca olha a bicicleta gigante lá trás Uma o que? Uma bicicleta gigante lá trás, olha pra esquerda aí a hora que você mexe Ah, eu já vi, eu vi, eu tenho essa corrida Um bicicletão É aquela bicicleta do monte lá do DJ Tessa Eu comecei aqui em First Ah, era pra pegar um checkpoint e eu pegar um nitro e você pegar outro, mas Ai, ai, peraí que eu não fiz a corrida Daqui a pouco o negro começa a se matar, que vai dar uma merda Então pra que que tem um pôr em GTA? Não, porque a corrida é GTA, deve ter alguma parte que seja necessária o GTA Caraca, o maluco tampou os buracos que tinha aqui Tô logo atrás de tu, mano, tá eu e você Ah, você pegou logo os dois nitros, viado? Nossa, eu passei dentro dos anelos de fogo ali E agora? Caralho, mano, aqui tem que passar aqui num bambu nada a ver, porra Eu passei na cagada ali, velho Nossa, que zica passar por dentro dos anelos de fogo aqui Ah, não Nice Fui pro lado de fora Não era pra eu ir pro lado de fora Ah, me fodi, mano Ah, eu tô indo aqui, velho Me fodi, me fodi Pro terceiro de novo O maluco caiu na moto Segundo lugar Ah, velho Ele é o da moto, mas eu não acertei porra não Nossa, tô passando Eita, deu até lag no Playstation aqui, velho A hora que eu passei dentro da bicicleta Os fogos de artifício aqui Ai, ai Eu achei que ia fazer um espiral dentro da bicicleta Caralho, esse lag aqui É, cê viu? Deu mó queda de frames Caraca, mano, os malucos tão errando tudo as curvas aqui Isso é a mesma que eu já tô na sua cola Esses nitros aqui é tudo trap, mano Cê solta o nitro, cê vai Cê não faz a próxima curva Cê soltou, perdeu Nossa, agora tá lotado de nitro aqui Ai, que isso? O maluco deixou bomba aqui Que filha da mãe Gente, cuidado pra não perder a minha colocação, é Ah, eu vou deixar um monte de bomba também, tô nem vendo Elas por elas agora Eu vou ferrar o mesmo cara que me ferrou Ah, mano, você não sabe onde eu caí Eu sou muito fodido Eu nem quero ver também Se quiser, do jeito que cê é Ah, valeu, viu? Eu externo, cê quase me explodiu De nada Só pode falar que eu tô atrás de você Só pode falar que eu vou ter que matar o cara que tá no... Ah, o cara foi reto O maluco foi reto ali Eu despeguntei em todas as pombas Poxa, mano Ai, ai, cara Só que, porra, nenhuma delas não pegou até agora Ah, mano, minha moto perdeu a velocidade toda aqui do nada Eu tô que nem louco aqui tentando matar o cara Ah, ele ganhou, velho Segura aí, segura aí, segura Ai, não deu tempo, velho Se eu parasse ali, ia terminar do mesmo jeito Valeu Falou Falou